Ei, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao BG de Casa em Casa. Hoje, uma discussão que vem ganhando cada vez mais força. É possível viver com menos química? Quais os riscos e os benefícios? Querem saber? Então fiquem por aí, porque o programa está começando. Seja na alimentação, nos cosméticos, no vestuário, nos medicamentos e na limpeza. A química está presente no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Desde a hora que acordamos até a hora de dormir. Há inúmeros benefícios, mas também muitos riscos, principalmente para a nossa saúde e para o meio ambiente. Como dosar o uso da química? E quais as alternativas saudáveis para a gente consumir com mais consciência? Para essa conversa, nós convidamos o médico-nutrólogo Sérgio Marcucci e o professor da UFMG e geneticista Vasco Azebrou. Sejam bem-vindos. Doutor Marcucci, a química hoje em dia tem sido vista como a vilã, mas ela tem um papel muito importante também nas nossas vidas. Qual é essa relação entre a química e os alimentos em geral, por exemplo? Desde 1949, nós começamos a introduzir substâncias para atuarem como inibidores do crescimento de fungos, bactérias, vírus, para aumentar o tempo de prateleira dos alimentos. Se não fosse assim, não seria possível alimentar a população mundial. Então, na verdade, o alimento tem a sua própria química e o que se introduz no alimento são substâncias para inibir o crescimento de patógenos que vão deteriorar os alimentos. Como você mesmo disse, a grande questão é o equilíbrio. Esses conservantes, eduporantes, acidulantes, tudo isso que é usado na química dos alimentos industrializados têm dosagens corretas e são fiscalizados pelos órgãos responsáveis, no caso do Brasil, o Ministério da Agricultura. Doutor Vasco, como saber diferenciar uma química boa de uma química ruim? A gente pode falar isso? Isso depende da dosagem, da quantidade? Como é que é isso? É isso, como o professor Sérgio falou, a realidade é essa aí. Tudo em excesso. Então, a gente tem que sempre o brinco, que é procurar o caminho do meio. Então, nem ir para a direita, nem para a esquerda. Tudo em excesso. Então, hoje, realmente, todas as empresas, o Mapa, a Anvisa, etc., nós estamos aí vivenciando isso, eles sabem dos problemas e uma quantidade segura para isso. Então, o grande problema educacional também dos agricultores, por exemplo, de colocar a quantidade correta, dissolver o produto. Então, existe cada dia mais uma profissionalização do campo e, com isso, a gente leva a usar a quantidade correta. Mas, como o professor Sérgio falou, é problemático isso. Realmente, o ideal era não ter nada. Mas, nós não conseguimos produzir quantidade de alimentos sem colocar os defensivos agrícolas, como a gente chama disso. Doutor Marcucci, no início, você citou aí a importância da química para a conservação dos alimentos. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, porque, às vezes, ela é fundamental para isso. É, na verdade, a gente tem que dividir duas categorias. Os alimentos que são muito perecíveis e que, para que eles tenham um tempo maior de prateleira, necessitam da adição de conservantes. Os alimentos que não são muito perecíveis e os alimentos orgânicos. Então, como o professor Vasco falou, a questão do campo. Então, esse alimento que já vem direto do campo, principalmente as frutas, eles recebem, muitas vezes, uma quantidade enorme de, o que a gente chama de fitossanitizantes hoje, antigamente conhecido por agrotóxicos. Esse nome é um nome pejorativo. Esses fitossanitizantes, eles são responsáveis por o Brasil, por exemplo, ser um dos principais produtores e exportadores de fruta para a China. Então, como que uma fruta ia chegar na China se não existisse isso? A grande questão, como o doutor Vasco falou, é a quantidade. Então, quanto menos a gente ingerir de frutas que têm agrotóxicos, ou seja, quanto você preferir uma fruta orgânica, uma fruta que é da temporada. Então, como escolher? Eu vou escolher a fruta que está na época dessa fruta. Eu vou evitar de comer frutas fora da época da fruta. E quanto menos os produtos industrializados a gente ingerir, menos esses conservantes, educorantes, acidulantes, nós vamos ingerir. O que está acontecendo hoje, como o doutor Vasco falou, é um desequilíbrio. As pessoas buscam por uma vida mais prática, uma vida mais corrida, e aí acabam ingerindo uma quantidade muito grande, mesmo que em quantidade permitida, mas como ela só ingere produto industrializado. E aí ela vai criar um problema muito grande para ela, que é uma desbiose intestinal, que é uma coisa que quase ninguém tem consciência do que está acontecendo. E quais são as consequências dessa desbiose? A nossa flora intestinal é responsável pela produção de boa parte de ácidos orgânicos que mantém o pH do nosso sangue, que mantém o nosso colesterol, que mantém o nosso metabolismo, que mantém a nossa resistência à insulina e a produção de boa parte dos neurotransmissores. Então a gente tem 70% da nossa dopamina é produzido no intestino, a dopamina é a neurotransmissor do prazer. Se você não tem esse neurotransmissor produzido dentro do seu intestino, você vai buscar prazer no alimento ou em outras drogas ilícitas. E isso aí vai interferir com a sua saúde. 90% da nossa serotonina é produzido no nosso intestino. E se você não tem serotonina, você fica depressivo. Aí você vai em um psiquiatra e ele vai te prescrever um antidepressivo. Então tudo isso está relacionado com o nosso intestino. Tem um livro muito interessante que chama 10% humano, que diz que 90% de nós só é bactéria e 10% apenas que são células. E essas células são regidas por esses transmissores, por esses sinalizadores produzidos no nosso intestino. Por isso que muitas vezes a gente fala, não mexe com fulano que ele está enfesado, ele está cheio de fezes. Então esses agrotóxicos, essas substâncias, elas vão interferir com a sua flora intestinal e interferindo então com a sua saúde. E a gente convidou a chefe de cozinha, Regina Niente, para contar para a gente como ela prepara os alimentos dela com nutrientes e sem agrotóxicos. A gente pode fazer uma alimentação muito saudável reduzindo-se o máximo possível de produtos químicos. Por exemplo, os orgânicos. Hoje a gente já tem uma gama de produtos orgânicos super bacana no mercado. É só a gente saber onde comprar, procedência deles, e aí já está uma dica legal. Outra coisa, evitar os produtos químicos, os enlatados. Olha o tanto de coisa que se tem no produto enlatado. Você pode ter um milho natural, em vez de um milho de conserva, você pode ter uma série de outros produtos naturais. E com isso a gente vai eliminando os produtos químicos do nosso organismo. Caso compre, por exemplo, uma verdura que não seja orgânica, coloque de molho, tenta eliminar o máximo que possível. A gente consegue comprar, hoje, arroz, feijão, uma série de produtos sempre muito naturais. Coloque as castanhas na sua alimentação, prepare para as crianças os hambúrgueres em casa, os nuggets em casa, é o que eu faço sempre. Como? Sem colocação de aditivo químico, conservantes, pães. Gente, é bom demais fazer pão, pão natural é uma brincadeira. Sem conservante, sem aditivo de prolongar tempo. A minha proposta de vida é isso, eliminar o máximo possível os aditivos químicos dos alimentos, produzir o máximo possível na minha casa. Aproveita aí, que ainda estão em home office algumas pessoas, prepare os seus alimentos dos seus filhos, até dos cachorros. Hoje a gente está fazendo em casa produtos para os animais também. Então é isso, gente. Vida saudável, colorida, prato colorido, bonito, sem aditivo químico, você vai ficar muito mais feliz, muito mais bem disposto, tudo vai ficar muito bom. Que delícia, né, gente? E é bom lembrar que quando se usa alimentos mais naturais, você está movimentando uma cadeia de produtores, pequenos produtores, e isso é maravilhoso, né, gente? É. Em São Paulo existe uma iniciativa muito bacana, que eu acho que é totalmente viável para Minas, mas eu não vi aqui ainda, que é você ter contato direto com o produtor do alimento da sua casa. O alimento fresco e orgânico. Ali ele tem segurança alimentar, ele tem certeza que aquele alimento não teve adição de nenhum tipo de pesticida ou agrotóxico. Inclusive algumas questões a gente coloca no ar, e eu queria a opinião do doutor Vasco, em relação ao porquê da incidência tão grande de autismo e a incidência tão grande de transtorno de hiperatividade nas crianças e adolescentes. Há uma suspeita que isso advém do nosso padrão alimentar atual? Que boa pergunta! Bom, eu tenho, na família, crianças autistas, e realmente é uma preocupação muito grande. Eu até vou apresentar aqui para vocês um livro de um colega meu também, Sérgio Olavo Pinto da Costa, que ele fala, né, as emissões de gases de efeito estufa, decorrendo a impressão desse livro, foram compensadas pela COA, biodiversidade, em apoio ao homem microbiano. Então, é uma coisa chamada hoje, One Health. O que eu chamo de One Health é o que o pessoal... O planeta tem que estar sadio, na Terra, o ar que se respira, e o homem planta de animais. Então, hoje, esse conceito de One Health, a gente tem até trabalhos que foram feitos com um acidente aí do Vale do Rio Doce, do Rio Brumadinho, etc. A gente escreveu um projeto sobre isso para seguir essas pessoas e acompanhar e ver o impacto causado no ambiente. Então, é realmente, eu acho que tem um alimento, principalmente a planta que vem, e que está acontecendo bastante realmente hoje. Esse problema de autismo, esse problema também de déficit de atenção, eu atribuo tudo isso a vários fatores que possam estar levando. A nutrição é extremamente importante para esse conceito de saúde única, ou One Health. Doutor Vasco, onde a gente pode encontrar mais química no nosso dia a dia, além dos produtos alimentares? Olha, por exemplo, se você vai brincar, quando você vai pintar um cabelo, tem bastante química também. Então, o que acontece? As mulheres grávidas estão evitando. Está até uma moda de voltar a não pintar os cabelos. Está tendo essa moda nesse ano de não pintar os cabelos. Como é meu, também não estou pintando o meu. Brincadeira. Mas, olha, tem praticamente, como eu falei, em tudo tem química. Mas não vamos colocar química como vilão. É isso que eu quero... A gente tem que estar alerta a isso. Mas não podemos colocar, porque a mesma química é a que cura o câncer. com uma quimioterapia. Agora, nós aprendemos muito com nossos erros. Então, hoje em dia, as empresas todas estão muito ligadas a isso. Imagine o caso da talidomida. A talidomida foi um desastre. E ocorreu o caso de talidomida em Ouro Preto, por exemplo, porque o medicamento de talidomida estava sendo usado, que é o palepra, o controle da rancenia. O que aconteceu com isso? Tinha uma foto de um bebê com um xixi. A falta de informação, o pessoal estava achando que era para evitar a gravidez. Então, gente, vocês estão vendo que a química não está apenas nos alimentos. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo vlog. Até já, já. O BG de Casa em Casa está de volta hoje falando sobre o uso da química no nosso dia a dia. Quais os benefícios e quais os riscos? Como dosar esse consumo de forma equilibrada e também saudável? Eu estou conversando sobre isso com os nossos convidados de hoje. o médico-nutrólogo Sérgio Marcucci e o geneticista e professor da UFMG, Vasco Azevedo. Gente, uma curiosidade que eu queria muito que vocês esclarecessem aqui para a gente. Na hora que a gente vai cozinhar, a panela influencia, ela pode soltar química no alimento? Isso existe? Sim. Existe um livro que chama Por Dentro das Panelas, que diz tudo a respeito disso. Vamos ao mais corriqueiro, a panela de alumínio. Alumínio é um metal pesado, principal responsável pela doença de Alzheimer. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai tratar Alzheimer é que é uma diabetes tipo 3, o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3, que é a diabetes cerebral, é desintoxicar o indivíduo do alumínio. E por que nós estamos sofrendo uma epidemia de Alzheimer? Por causa da nossa prática de usar panela de alumínio. Então, hoje a gente tem as panelas revestidas de porcelana, que são uma excelente opção e um bom custo-benefício. Existem panelas de vidro, que são ótimas, mas são pesadas e quebram muito fácil. Existem panelas de ferro, que também têm o seu papel, apesar que o ferro dessa panela não é o ferro metalóide, não é absorvido por nós. O ferro absorvido por nós é o ferro da carne, que é o ferro M. Então, essa panela de ferro, por exemplo, tem um problema da aparência e da manutenção dela também, que é difícil. As panelas de aço inox são panelas excelentes, porém o preço não é um preço viável. Eu já não tenho panela de alumínio na minha casa há mais de 10 anos. Vou fazer uma coleta das minhas agora já e vou botar para o lado. Adoro ela. Vou plantar, planta as coisas nela e tal. Tem química na água, tem química no vinagre, tem química inclusive no álcool, que a gente está precisando usar o tempo todo, né? Hoje nós estamos eliminando, por exemplo, tinha produtos que tinham chumbo, mercúrio, etc. Então, tudo isso hoje, quando você está pensando em um produto, já existe essa educação. E a rotulagem é extremamente importante. Então, a gente tem que aprender a ler rótulos, né? Mas o excesso de medicamento também, que hoje, como o professor Sérgio falou, é um grande problema, até chamar para vocês isso, que se levou também a medicina moderna a pensar, a ocidental, a pensar no homem por partes, cabeça, tronco, membro, intestino, etc. Nós somos um só. Então, tem uma tendência de volta de medicina de família, de, por exemplo, a medicina pública na França é assim, se só vai no especialista depois de passar para um bom clínico geral, se tratar uma criança dessa maneira, será que se a gente tivesse calma e tranquilidade e tratássemos com alimentos, com trabalho a longo prazo, não evitaríamos estar ministrando medicamentos dos grandes grupos empresariais, farmacêuticos? Essa questão que você levantou é maravilhosa, professor. E eu queria até que o doutor Sérgio complementasse falando sobre isso mesmo, essa quantidade de medicamentos que hoje em dia as pessoas tomam, qual que é a interação que isso pode ter, o risco que isso pode ter na nossa saúde? Porque é tudo equímetro, né? É. O doutor Vaz foi perfeito, né? A visão da medicina integrativa, ela integra o corpo como se fosse um líquido só. Hoje, prevenção é tratar o terreno biológico. Então, quanto menos eu tiver metais pesados no meu corpo, alumínio, cádimo, mercúrio, chumbo, tudo isso está presente na água, no esgoto, no banho, na nossa alimentação, né? Assim, em medicamentos. Quanto menos eu ingeri os xenobióticos, xenoestrangeiro, bióticos, coisas estranhas à minha biologia. O fígado vai ter que se haver com isso. Você ingere um medicamento, o fígado vai ter que metabolizar isso. E esse metabolismo tem um preço. Ele vai cobrar esse preço do seu corpo. Então, tudo isso vai intoxicando as nossas células, intoxicando esse grande líquido que é o nosso corpo. E o tratamento é... Hoje, a maior batalha nossa é vencer isso, retirar essas químicas do corpo da pessoa. Mas, obviamente, como o doutor Vasco pontuou, o equilíbrio é tudo. Eu tenho que pensar, quando eu tenho uma doença, dessa doença para trás, como eu cheguei nessa doença? O que eu fiz na minha vida me trouxe aqui, com esse problema. Então, se eu não mudar esse caminho, eu não vou conseguir resolver o problema no futuro, mesmo que eu trate essa doença momentaneamente. Essa é a visão nova que a gente tem que tratar e evitar segmentar o corpo. Eu tenho que mudar, porque senão eu não vou ficar livre nunca dessa medicação que está me dando conforto nesse momento. Então, que seu alimento seja o seu remédio. Hipócrates, pai da medicina. Olha um exemplo maravilhoso da Juliana. Ela, na pandemia, começou a adotar um outro estilo de vida. Depois da pandemia, a gente se viu um pouco confinado dentro da cidade. e a gente sentiu essa necessidade de fazer esse movimento. E isso mudou, de alguma forma, drasticamente, todas as nossas relações. Porque a gente não questionava muito a alimentação, a gente não questionava muito do como limpar a casa, daquilo que a gente passava no nosso corpo, enfim, de tentar buscar uma vida com menos interferência química em si e com menos toxicidade de uma forma geral. pessoas também, enfim, relações. E é super possível, sim. A gente tem conseguido fazer uma transição muito legal, achar produtos de produtores locais, enfim. Nós éramos muito urbanóides, a gente vivia e não era uma possibilidade na nossa vida. A gente nunca tinha pensado nisso, mas a gente está adorando, a gente está topando essa proposta de questionar esse sistema. Contaram para a gente que está certo, mas de uma certa forma a gente só precisa entender que é possível viver uma vida com menos química, uma vida com menos tóxica e estar mais presente na natureza, nessa troca dinâmica que a gente tem com o meio ambiente. É isso. Gente, isso que a Juliana falou é uma questão de estilo de vida, que é o ideal da gente adotar, não é isso? É. O mundo perfeito é para o ser humano perfeito. Como somos imperfeitos, a gente faz o mundo do jeito que dá. Então nem sempre a química é ruim. O que nós temos que lidar é com a terapia do menor dano, ou seja, a melhor química ou menor prejuízo. O que eu puder fazer de menor para que não sofra tantas consequências, eu opto e não por fazer o mais fácil. Eu acho que essa é a grande lição. Não adianta a gente ir pelo lado utópico. A vida é essa que está aí, por exemplo. o caso, vou dar um exemplo. Está aí. Nós precisamos nos educar a não seguir pelo caminho mais fácil. Por exemplo, a redução de estômago. Muitas vezes, eu conheci mulheres com 80 quilos, 1,70m, chegaram a 110 para burlar a saúde, o plano de saúde, e ir para psicólogos, para psiquiatras, para dar um áudio, diziam que ela já toma medicamentos há anos, aí faz, fica com o próprio pré-diabético para depois voltar a uma cirurgia que é horrorosa. Uma cirurgia, realmente, agora, para um órbito, aí sim, uns 150 quilos, 170, mas que pode conseguir isso com alimentação e exercício, pode, mas é o caminho mais difícil, que é uma mudança totalmente de paradigma. Gente, para encerrar, eu gostaria muito que vocês deixassem dicas práticas para a gente colocar no nosso dia a dia para dosar essa química para a gente viver com mais saúde. Bom, a minha dica que eu sempre falo assim, comer as coisas é uma coisa, absorver é outra muito diferente, eu te explicar uma coisa é um fato, mas se você entendeu, é outro. Então, o que eu digo para os meus pacientes é o seguinte, o ideal é que a gente trate muito bem a nossa flora intestinal, ela é o segredo da nossa saúde intestinal, que é o órgão responsável pela absorção dos micronutrientes. Então, a nutrição do ser humano é feita em macro e micronutriente, o macronutriente é carboidrato, proteína e gordura, isso tem que ser equilibrado, hoje a dieta que a gente põe, a dieta low carb é a dieta mais possível, que é uma dieta do paleolítico otimizada para o nosso dia a dia, então essa dieta é 30% de cada macroelemento e os microelementos, que são os minerais e as vitaminas, só que para a absorção disso, nós temos que ter uma flora intestinal bem perfeita e você deve ser honesto com a sua flora intestinal, ou seja, você deve respeitar aquilo que você come todos os dias e não ter grandes exageros em festas, em baladas, em churrascos e você exagerar que você vai estragar essa flora intestinal e ela demora um mês para se recuperar e isso, quando você faz isso, você vai entrar em desequilíbrio, em desbiose e isso aí vai acarretar, talvez ali aquele início da desbiose vai desencadear um longo período de tempo de má alimentação e má nutrição, o que vai levar às doenças crônicas não transmissíveis, que é o que mata 60% da população. Então, respeite o seu intestino e trate você como um todo, como um líquido só, tome o mínimo possível de medicação, pelo menos 30, 40 ml por quilo de peso de água por dia, ingira bastante frutas e, de preferência, as frutas da estação e frutas orgânicas. Este é, assim, de uma maneira geral, o que a gente pode falar num curto período de tempo. Doutor Vasco. Bom, eu vou pelo lado agora de exercício físico, né? Então, tem que ter pelo menos 30 minutos, uma caminhada por dia, 30 minutos, né? cinco dias por semana, sete dias, quem puder, entendeu? Tem que ter esse trabalho porque vai ajudar também ao alimento. E o resto que eu digo é tentar um ambiente de trabalho bom, não ter estresse e não ser de extremos. Tentar viver uma vida equilibrada. Vamos nos cuidar, né, gente? Caminho do Meio, como diz o doutor Vasco, equilíbrio, né, doutor Sérgio? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu adorei a entrevista. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Tá aí, ó, muitas dicas maravilhosas pra gente viver bem. Não deixem de usar máscara porque a pandemia não acabou, tá bom? Um beijo e tchau pra vocês.